Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi Procura-se cantora para a gravação do disco da peça Pobre Menina Rica Teste com Vinícius de Moraes e Tom Jobim Quando eu saí, eu escutei um falando pro outro que eu pareço uma cantora de churrascaria Este lugar não é pra gente, minha filha Eu sou cantora e estou justamente procurando um lugar pra cantar Meu nome é Elis Regina Miele Cantora e confiante, gostei, hein? Os sonhos mais lindos Sonhei Olha isso, com Elis está nascendo uma tal de MPB Música Popular Brasileira MPB Parece nome de partido político, pô Essa mulher, ela é a única Ela canta muito O paneguinho na estrada Um pá pra lá e pra cá Finge que coisa mais linda O paneguinho começou... Você já viu o disco voador, meu amigo? Você é maluca? Me atrasa Um pá pra lá e pra cá Finge que coisa mais linda O paneguinho... Pô, não dá pra trabalhar com essa mulher gritando dentro de casa Por que você não levanta e vai? Você não queria ser mãe? Mas eu pensava que você ia ser pai O pai está sendo governado por gorilas Sem querer ofender os gorilas, obviamente Os militares pra quem você cantou mandaram meu irmão pro exílio Eu tava com medo A única coisa que eu quero fazer na minha vida pode é cantar Só isso que eu quero fazer, eu quero cantar Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos Pás Alugue agora, sem sair de casa